Oi pessoal, hoje eu vou fazer um tapete que eu vou usar 3 quadrados de 35 por 35, só que esse aqui, só um que eu vou por retalho assim, depois eu mostro o que eu vou fazer lá com os outros. Daí aqui é faixa de 5 centímetros de largura, tudo de 5. Esse tecido que eu tô usando aqui pra fazer a base, ele é todo manchado, ó. Que eu comprei, já veio com essa mancha, daí eu vou usar pra isso. Ele é bonitinho, tem um ursinho, mas tá manchado. Deixa eu marcar bem o meio, começar pelo meio. Já vou costurar a outra faixa junto já. Deixa eu marcar bem o meio. Se quiser, também pode começar da ponta e até o fim, assim. Só que eu acho que acerta melhor quando ela começa do meio, que ele faz uma metade, depois a outra. que eu vou usar quase tudo de vermelho. E aí E aí E aí o quadrado de 35 por 35 ficou assim, ó eu não vou passar costura em volta que aqui vai ser recortado daí vai ser perdido se passar ali nem retrocesso não dava ali porque vai cortar, né daí isso aqui, ó tem que usar um bonito que vai ficar aparecendo isso aqui vai aparecer as pontas dele e isso aqui vai ficar embaixo pode ser qualquer tecido isso aqui também, ó é o mesmo daquele manchado lá que isso aí não vai aparecer agora eu tenho que colocar direito com direito tem que ser costurado no avesso esse de baixo eu cortei pouca coisa maior, assim agora eu peguei uma tampa de bolo pra me arriscar aqui deixa eu ver quanto que ela tem embaixo de comprimento de largura ó, ela tem 28,5 aqui dá pra fazer o tamanho que quiser também se quiser bem grande, menor só que todos os lados eu vou ter que deixar no mesmo espaço sobrando ali, ó deixa eu ver aqui aqui tá com 4 3 tem que puxar um pouco 3,5 3 só tem que ver um pouquinho assim daí agora eu vou arriscar agora eu vou passar a costura só na marca da caneta toda a volta não vou deixar nem um pedaço sem passar bem certinho no risco quanto mais certinho mais bonito fica depois 5 6 6 7 8 9 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 15 15 15 16 logo assim que eu vou cortar essa parte do meio aqui eu vou deixar não vou cortar muito perto da costura vai ficar quase um centímetro aqui depois eu tenho que dar uns piques aqui bastante para virar ele agora aqui tem que dar bastante piquezinho assim para virar bem fácil agora que eu fiz todos os piques aqui eu vou virar ele tem que acertar bem depois passar bem com o ferro aqui deixa bem retinho se algum lugar ficar repuxado tem que desvirar e dar mais pique para ficar bem certinho agora eu tô colocando tudo o alfinete coloquei ele em cima desse que a gente fez aqui ó vai sobrar umas pontas ali depois a gente recorta e aqui essa costura eu vou deixar quando eu for colocar lá no tapete e agora eu só vou passar aqui em toda a volta e aí e aí Vamos lá. Vamos cortar toda essa parte que sobrou em volta. Se for fazer com tecido grosso, dá para costurar lá na base primeiro e recortar essas partes que sobram embaixo. Eu vou deixar porque o meu tecido aqui é fino. E aqui eu vou usar quadradinhos de 10 por 10 para fazer aquele biquinho. Eu vou usar umas duas fileiras ali, duas carreiras de bico. Olha, então eu dobro bem no meio aqui. Mais uma vez, assim, ó. Dessa aberturinha eu deixo sempre para o mesmo lado. E eu nem tiro da máquina, eu já vou tirando direto. Então, vou fazer vários desse aqui. Eu não sei ainda quantos, depois que eu vou ver quanto que eu vou usar desse. Agora eu vou costurar esse quadrado aqui na base aqui. Então, aqui eu marquei, ó, base de matelassé, 79 por 55. Aqui pode ser jeans, eu estou usando esse aqui que acabou o meu jeans. Agora eu só vou comprar mais. Então, daí esse aqui, ó, eu dobro bem no meio. Faço uma marquinha. E aqui também. Só umas pontinhas aqui. E agora põe bem no risco da caneta ali as marcas. Aqui, aqui, ali e aqui. Ó, daí sabe que tá bem certinho no meio. E agora eu vou passar uma costura toda a volta aqui. Pra depois continuar a próxima. Agora eu vou pôr aqueles biquinhos que eu fiz aqui, ó. Então, aqui vai um, dois, três, quatro. Só que daí eu já vejo aqui se esse desse lado vai dar certo aqui também. Eu deixo com o alfinete pra dar certinho. Boa noite. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso aqui eu sempre ponho a pontinha embaixo do outro, é mais fácil. Eu vou colocar tudo com alfinetes aqui, todos os lados vai ficar com quatro trabalhadinhos esse biquinho, e agora eu vou acertar aqui também, colocar tudo com alfinetes também. A gente tem que ver antes que der, às vezes a gente puxa um pouquinho mais, assim, pra dar certo. Ó, agora eu cortei uma faixa de seis centímetros, toda a volta vai ser com esse amarelo aqui. Só que primeiro eu faço um lado, depois o outro lá, depois esse e esse. Não pode fazer esse, já esse aqui. Agora eu vou colocar mais uma fileira de biquinho, vai aumentar um bico, que aqui foi quatro, né? Agora nessa fileira vai cinco bicos, só que eu já deixo o cantinho assim com alfinetes também, pra ver se vai dar certinho, né? Daí é só costurar agora. Agora que eu vou voltar a usar essa cor aqui, ó, azulzinho. É seis centímetros também essa faixa aqui. Agora eu vou colocar essa faixa aqui. Ela tem sete centímetros de largura. Agora essa faixa aqui, ela tem oito centímetros de largura. Eu tô usando as cores que tem aqui dentro. Agora aqui. Oito vai até sobrar um pouco, eu acho. Faço uma costura aqui, já corto essa parte do seu bolo. No outro lado a mesma cor, vou usar. Agora eu cortei faixa de sete centímetros de largura, que é a cor desses bicos aqui, ó, pra fazer aqui do lado. Daí aqui, esse da ponta aqui, com dois dedos a mais pra cada lado. E esse daqui é o comprimento do tapete. Daí agora a gente vira por vez. Ó, agora eu viro aqui no meio. Aqui, aqui eu até emendei o tecido, que ficou pequeno. Mais uma vez. Eu fiz um barrado um pouquinho mais largo. Pra combinar bem com o bico. Então, a costura do látice é a primeira, ó. Eu encosto o pé da máquina na primeira costura. Agora eu vou colocar essa parte que é da ponta aqui, ó. Eu ponho o alfinete bem no meio aqui. E aqui eu já dobro essa parte pra baixo. Vou dobrar pra baixo aqui. E aqui eu vou colocar essa parte. E aqui eu vou colocar essa parte. E aqui eu vou passar uma costura do lado. E aqui eu vou colocar essa primeira, igual eu fiz aqui do lado. Agora eu vou passar uma costura aqui bem na viradinha aqui. Eu ponho o fio branco ali pra não ficar aparecendo. Tem que ir erguendo esses picos aí pra não pegar na costura depois. E aqui ó, parece até o planeta Marte aqui no meio, ó. Daí aqui tem o céu, ó. Bem bonito. Dá pra fazer pra quarto de meninas aqui também se quiser. As vezes não pôr esse bico aqui e fazer só os planetas. Vou mandar um beijo e um abraço para os inscritos aqui. É Maria do Carmo de Rio Brilhante. Suzy Neide de Teixeira de Freitas, Bahia. Rosane de Guarulhos, São Paulo. Rosa Fernandes de Portugal. Magali Pison de Colômbia. Celene Giacomo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Rio do Sul. Falando Rio Grande. Santa Catarina, Rio do Sul. Um beijo e um abraço para vocês todos. Os inscritos, que Deus abençoe. Continue se inscrevendo e assistindo os vídeos. E até o próximo. Tchau.